E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam se cuidando. A aula de hoje é um circuito abdominal, no qual vocês vão fazer de 5 a 6 séries, certo? De abdominal, que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro exercício, vocês vão começar aquecendo com abdominal burpe, no qual vocês vão tentar fazer o máximo de repetições possíveis. O segundo exercício é o abdominal supra. Vocês vão deixar o joelho flertido e subir só o tronco. Lembrando que vocês só vão subir até onde vocês conseguirem. E também vão repetir o máximo de repetições. Abdomen contraído, coluna reta. Lembrar de não encostar o queixo no peito. O terceiro exercício é o abdominal prancha, no qual vocês vão alternar prancha alta e prancha baixa ao mesmo tempo. E vocês vão tentar fazer o máximo de vezes possíveis que vocês conseguirem. O último exercício é o abdominal remador, no qual vocês vão flexionar o tronco e os joelhos ao mesmo tempo. Contraia o abdômen e abraça as duas pernas. Também o máximo de repetições possíveis. Abertura Abertura Abertura